Olá meus amores, tudo bom com vocês? Começando hoje mais um vídeo, tá? E hoje é domingo e a gente resolveu vir adiantar as fotos da semana pra poder ficar menos correria até porque pra vir com uma IT pra loja ainda não tá sendo muito fácil pra fazer a rotina dela então hoje como é domingo, dia mais tranquilo, não tem muita zoada na loja nem na rua a gente resolveu vir fazer as fotos ela tá aqui ó, no bebezinho conforto acabou de acordar chegou esses encomendas aqui a gente vai abrir e vou lá pra cima pra poder tirar as fotos assim ó preparou aqui o que é pra me fazer foto os outros ele tá levando pro estoque aqui ó, os vendidos, gente ó aqui a galera dos vendidos e aqui tá tudo muito bagunçado porque esses aqui de baixo é pra foto e esses aqui foram o que as meninas venderam no final de semana e não deu tempo ainda organizar e aqui é o nosso estoque também tá um pouco bagunçado que as meninas ainda vão ajeitar não deu tempo a ajeitar nada porque no sábado foi uma correria chegou a coleção nova e aí elas vão organizar amanhã tem uma pequenininha meu mano já já vou tirar ela pra buscar quanto pra poder tirar as fotos minha mãe gente, na hora que eu comecei a trabalhar puxei demais o espelho que tava ali no banheiro a tomada e aí arregaçou tudo e o Luiz tá ali tentando ajeitar pra mim terminar as fotos só fiz uma foto até agora falta esses aqui e esses aqui ó e todos esses aqui é pra mim mandar pra os fornecedores e a pequenininha chega aqui ó mamando firme e forte pronto gente, deu certo já acabou de ajeitar e eu vou continuar aqui nas minhas gravações já tirei algumas peças tá, esses ali que estão no chão eu já tirei o Luiz tá ali vai começar a passar esses aqui todos esses ó pra eu poder fazer a foto mas ele tá aqui no quinto ou sexto mamar dela e vamos lá ainda falta esses daqui dos fornecedores falta esses aqui e é isso mas aí eu adiantando o olho já fica bom porque amanhã as meninas já vão atender e eu não preciso vir passar o dia aqui fazendo provador porque a mãe dele fica bastante estressada e aí eu tenho que ir pra casa pra poder comer na horinha certa pra ela poder cochilar então já adianta vou ver essa semana se isso dá certo eu ficar vindo nos horários vagos que não tenha ninguém na loja se é mais tranquilo se ela não fica tão estressada olha aí fez cocô mamãe a vida da empreendedora mãe é desse jeito o povo veio pelas câmaras acho que é tudo fácil mas não é não aqui é a vida real também o povo está perguntando como é que nós conseguimos vem ver com todo mundo é só se esforçar um pouquinho mais né e ter paciência é mamãe eita eita pronto botei o sapatinho né conto minha mãe pronto não quero nem por nada minha gente dê um oi bicheira dê um oi oi pessoal que eu não quero oi pro pessoal só quero ver a minha mãe fazendo povador e perfeito tchau